Olá pessoal do canal Geek Crítica, vocês sabem muito bem que o objetivo do nosso canal é compartilhar, democratizar edições mais raras, edições mais caras e edições que às vezes não estão na previsão de compra dos colecionadores, porque não estão no hall da Panini, basicamente que é a nossa editora principal de compra de quadrinhos, a editora Panini atende ao mercado nacional da melhor maneira possível, sempre elogio o trabalho da Panini, lógico que tem erros, como todos nós temos erros, eu provavelmente aqui no canal vou cometer erros, já cometi erros, mas acho o trabalho da Panini muito bom. Mas antes de falar do que eu vou falar hoje aqui, que é uma coisa meio diferente, eu vou pedir a vocês para se inscreverem no canal e para deixar seu like, além disso, se possível, compartilhe com seus amigos geeks, nerds, assemelhados, simpatizantes, enfim, tá? Então não esquece, se inscreve no canal para me ajudar aí, deixa o like e compartilha o canal Geek Crítica. Hoje eu vou mostrar uma coisa meio diferente que eu tenho mostrado aqui no canal. A edição é Batman e a Mulher Gato dos Fantásticos, dos Incríveis, Tom King, Clayman e Tomeu Moray, né? É lógico que aqui depois vai aparecer outro artista, mas eu vou falar basicamente desses três caras aqui e mais específico ainda, eu não vou mostrar Miolo, a revista Miolo não interessa. O que eu vou mostrar aqui para vocês? A diferença da edição americana de Batman e a Mulher Gato para a edição nacional. A edição nacional saiu em três volumes, a edição completa saiu em três volumes com capa cartão. Depois disso, já saiu também a edição em capa dura. Então, no Brasil, tivemos três edições em capa cartão, lombada quadrada e tivemos a edição capa dura, tal, não sei o quê. Muito bem, eu não vou mostrar as nacionais aqui porque elas são fáceis de você encontrar no site da Panini, Amazon, Mercado Livre, etc. O que eu vou mostrar aqui são as edições americanas, que são totalmente diferentes, tá? Primeiro, primeira coisa, de cara, a edição, aqui está na maneira correta de colecionador guardar, tá? Vou mostrar aqui também, isso é importante mostrar, um saco de polipropileno apropriado e o que nós chamamos de backbone. O que é o backbone? O backbone é um cartão grosso que evita traumas para a revista num acidente qualquer, né? Acontece, escorrega, cai, etc. Então, você deixando assim, ela não vai amarelar as páginas internas e vai ficar protegida, firme, rígida. Inclusive, até para você colocar em exposição, é muito mais prático ele ficar, né? Apoiado, ele fica em pezinho. Bom, vamos lá. Então, aqui é a edição da Mulher Gato, do Batman, aqui é a edição número 1, do selo Black Label. O selo Black Label, que quem já sabe, né? É o que substituiu o antigo selo Vértico, se transformou em Black Label. Eu, pessoalmente, não sei, gostava muito do nome Vértico. Mas, enfim, a DC fez essa mudança e como é que saiu no Brasil essa edição? Então, no Brasil não, desculpa, tropeça, corta, nos Estados Unidos como é que saiu? Saiu com pelo menos três capas diferentes por edição. Ah, esqueci de falar, a edição americana é grampo, grampo, tá? E é um grampo de nível, tá? Um grampo que não enferruja. Aliás, é o mínimo que se espera hoje em dia, né? Mas vamos lá. Então, saiu. Ah, o número 1. O número 1 saiu com aqui a capa, que era a de praxe, né? Que é a capa Defoe, a capa básica, que é do Clayman, que já é uma obra de arte, é extraordinária. Aliás, temos um vídeo no canal com arte do Clayman, tá? Um livro pôster maravilhoso. Então, a capa Defoe, do número 1. Aí vem as capas variantes. E eu vou avisar também, tem algumas que eu não tenho todas, algumas edições que eu não tenho todas, que é muito difícil conseguir aqui no Brasil. Infelizmente, importação é um negócio caótico, uma coisa ruim. E eu tive sorte de ter uma amiga lá nos Estados Unidos que mandou para mim, tá? Então, vamos lá. Aqui, o número 1, com capa do nosso querido Jim Lee, que também tem álbuns. Aqui tem mais de um vídeo falando do Jim Lee. Aqui é a capa do Jim Lee, em preto e branco, né? Com o logo Batman e Catwoman foi retirado, para deixar o máximo da imagem aparecendo. Fica apenas o nome registrado aqui, que é o número 1. Vamos virando assim, para ficar sabendo o que eu estou fazendo. Aí, aqui, então, a capa variante, número 1, do Jim Lee e do Scott Williams. Claro, quando se fala em Jim Lee, se fala Scott Williams. Quando se fala em Batman, se fala em Robin. Então, não tem muito jeito. Muito lado. Aqui, ainda, o número 1, com a capa do David Finch. Eu não tive muita chance de mostrar coisas aqui no canal, mas é um artista extraordinário. Um artista muito forte do Batman. Fez miolo também, mas fez muita capa para o Batman. Então, aqui, a capa do número 1, feita pelo David Finch. Sinceramente, não sei escolher qual é a mais bonita. São todas extraordinárias. Outra capa, ainda do número 1, e também desenhada pelo Jim Lee. Então, nós tínhamos uma capa em preto e branco, e aqui, uma capa colorida, feita pelo Jim Lee. Ela é até chamada de Cover B. Eu não sei se eu tenho todas elas com etiqueta, eu não tenho. Isso é da própria loja. Comprada lá na Midtown Comics. Aliás, fica a dica, uma loja incrível, maravilhosa lá nos Estados Unidos. Diga, eu for lá, vou visitar a Midtown Comics. Então, aqui, a capa feita, outra capa, feita pelo Jim Lee, para o número 1. Aqui, a número 1, com capa... Epa, agora eu vou tropeçar. Ah, tá, sim, claro. Travis Charest. Travis Charest é um grande artista, que desenhou Wildcats, na melhor fase de Wildcats. Tá aqui a capa do Travis Charest. Tá certo? Muito bem. Vamos aqui agora para o número 2. Vou até inverter aqui, porque eu boto ao contrário. Vamos tirar aqui. Vamos aqui a capa do número 2. Aqui, a capa Defoe, que é do Clayman. Excelente capa, uma capa muito bonita. É um grande artista, o Clayman. Adoro o trabalho dele. Aqui, a capa do nosso querido Jim Lee. A capa da segunda edição do Jim Lee. Se eu não me engano, a Panini publicou essas capas no final da edição. Se não foi na de capa cartão, foi na de capa dura, tá? Eu não tenho certeza aqui. Não vou fazer essa maldade com a Panini. Ela publicou. Se não todas as capas, a maior parte delas. Agora aqui, já vamos para... Você vê que aqui tem... Mas, realmente, depois eles mantiveram o padrão de três capas. Sendo uma do Clayman, uma do Travis Charest e uma do Jim Lee. Eu sei que eu tenho as capas do Clayman e do Jim Lee. Do Travis Charest, eu acho que as capas não foram tão felizes. E como, infelizmente, a importação é uma coisa complicada e é muito cara, eu optei por ficar só com as capas do Clayman, que é o caso aqui da edição número 3. É o Clayman. Uma capa belíssima. Um estilo de capa que já foi bastante utilizado, inclusive pelo Homem de Ferro, né? Por artistas que fizeram Homem de Ferro, de botar na lâmina da mão do vilão aqui a Mulher-Gato. Muito legal. Aqui, ainda, o volume 3. Aqui a capa do Jim Lee. Aquela capa bem estilo Jim Lee, né? Muito bacana mesmo. Ótima. São artistas que desenham qualquer coisa bem, né? Aqui a capa do Travis Charest. No volume 3, eu tenho aqui a capa do Travis Charest. Vamos aqui ao volume 4. Esse aqui já é o 5, né? Volume 4. Aqui já é o 5. Aham, 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 é o 5. Aqui são as três capas. Nesse aqui já é o volume 5 também. Vamos lá. Do volume 4, eu só tenho duas capas. Uma capa feita pelo Clayman, essa capa aqui. E outra capa feita pelo Jim Lee. A capa colorida. Então, o Jim Lee já mostrando a filha, o novo Batman, né? A herdeira do Bruce Wayne já, a Helena, né? Então, as duas capas da edição número 4. Vamos agora aqui para a edição número 5. Número 5 também, nessa eu tenho três capas. A capa do Clayman, que está muito bacana. Uma capa basicamente pin-up, né? Mas muito legal. Que é uma coisa que o Clayman faz muito bem feito. Aqui a capa feita pelo Jim... Ah, não, desculpa. Aqui do Travis Sharost. Aqui a capa do Travis Sharost. Bem interessante. Mas repetindo aquele efeito de reflexo, né? Com o Batman e a Mulher Gato. Muito legal. E aqui a capa do Jim Lee, do número 5. Uma capa muito bacana. Mostrando todos os personagens envolvidos aqui na história. A história do Tom King é sensacional. Aquela história bem psicológica, com muitos flashbacks, com muitas reflexões dos personagens e tal. Agora vamos aqui ao número 6. No número 6 nós temos as três capas. Aqui a capa do Clayman. Mostrando o vilão aqui no primeiro plano, a mão dele, a garra que ele tem. Como é que chama isso aí? Uma foice, um gancho, né? Muito legal. Aqui a capa do Jim Lee. Uma capa mais romântica, mas muito bonita, muito bem feita. E aqui a capa do Travis Sharost. Também é uma capa bem legal. Eu tenho que confessar que eu acho que as capas do Jim Lee e depois do Tom King são as melhores. A do Travis Sharost não tem a mesma... É maravilhosa, é muito bem feita. Não há nada para repreender ao Travis Sharost. É mais questão de gosto. Eu prefiro mais as capas do Jim Lee e do Clayman. Vamos aqui para a edição número 7. Já começando aqui. E um detalhe interessante. Quem leu sabe. A partir do número 7, o Clayman deixa de fazer as ilustrações no miolo e quem passa a fazer é o Liam Sharpe. Mais uma vez, é a mesma questão do Travis Sharost. Não tenho nada para falar do Liam Sharpe. É um grande artista. É muito bom. Mas eu senti falta do Clayman porque eu gosto do estilo do Clayman. E do Jim Lee também, né? Mas o Jim Lee aqui não está só fazendo capinha. Aqui continua a história. A história continua no mesmo nível. Maravilhoso. Mas o desenho aqui é do Travis Sharost. É do... Ai, meu Deus. Do Liam Sharpe no miolo. E aqui a capa feita pelo Travis Sharost. Do volume 7. Muito bem. Aqui ainda o volume 7. A capa do Jim Lee. Depois de um tempo, você já bate o olho. Você já reconhece o traço. Jim Lee é inconfundível. É muito bom do que faz. Ainda aqui o volume 7. A capa do Travis Sharost. Aliás, eu errei. Desculpa, gente. Essa capa aqui é que está bem fora do estilo dele. Mas a capa aqui é do Clayman. Desculpa, tá? Aqui a do Jim Lee. Vou repassar. E aqui a do Travis Sharost. Aquela capa do Clayman não parece muito o estilo dele, não. Está um pouquinho diferente. Essa é a capa variante. Edição número 7. Do Travis Sharost. Vamos ao número 8. As três capas. Começamos aqui com a capa do Clayman. Aqui está inconfundível. Estilinho do Clayman. A anatomia do Clayman. Está a capa do número 8. Aqui a capa do Jim Lee. Esse, não dá para confundir. Maravilhosa. Espetacular. Aproveitando o Natal. As edições acompanharam a época do ano que estava sendo passada. E o Natal tem sido uma coisa muito emocional. A história vai muito bem por aí. Tom King é genial. Tom King é. Tom King é. Tom King. Não é King à toa. É King porque é rei mesmo. E aqui a capa do Travis Sharost para o número 8. Vamos aqui a edição número 9. Está certo? Com. Antes que eu erre aqui. Deixa eu ver. Está errado mesmo. Então vamos lá. Vamos botar na ordem aqui. Aqui está a capa do Clayman. Agora eu estou fácil aqui no traço. Clayman. Linda a capa. Toda a hipocrisia da mulher gato. Que é maravilhosa. Aqui a capa do Jim Lee. Muito bacana. E aqui a capa do Travis Sharost. Que está com o traço bem diferente da época do Wildcats. Tá, gente? Ele mudou muito o traço dele. Não sei se para melhor. Mas eu acho que ele quis se destacar um pouco no traço daqueles caras que mandavam no traço lá nos anos 90. Que eu sempre falo. Que é o Jim Lee. O Mark Silvestre. E outros mais aí. Os doutores no assunto. Então temos a capa do número 9. Vamos. Ah, sim. Aqui nós temos uma edição especial. Tá? Que é o Batman Catwoman Especial 1. Foi um final de ano. Então eles costumam fazer isso aqui. Na verdade isso aqui não passa de um interlúdio. Não faz parte diretamente da cronologia da história. Mas é bem interessante. E a capa aqui está bem bacana. Do... Do... Aqui não sei se é o Travis Jarrett. Aqui não é o Travis Jarrett. Aqui tem inclusive desenhos de várias pessoas. Tem do John Paul Deleon. Acho até que essa capa é dele aqui. Não, não é. Bernard Chang. Shaw Crystal. Mitch Gerard. Que é muito bom. E Dave Stewart. Tá certo? Muito bem. Aqui agora ainda a edição especial. Também saiu com duas capas. A edição especial. Ele até chamou de número 1. Mas não tem outra sequência, né? E aqui é a capa do Clayman. Não, não. Desculpa. Desculpa. É do John Paul Deleon. Desculpa. É do John Paul Deleon. Aqui está com estilo muito parecido. Mas é o John Paul Deleon. Estou vendo a assinatura aqui. Tá certo? Bom. Vamos aqui. Continuando agora na série normal. A capa número 10. Da edição número 10. Que é a do Clayman. E aqui o Clayman volta a desenhar. Na edição. Nessa edição especial. Vários fazem suas participações aqui. Anteriormente. Ainda era o Liam Sharp. Na edição número 9. Tá bom? Então vamos nós para a edição número 10. Primeira capa do Clayman. Segunda capa do Jim Lee. Uma capa mais dinâmica. Mais de ação. Mas muito bacana. E a capa do Travis Charest. Tipo a edição número 10. Com esse estilo. Mais novo do Charles. Eu não sei nem o que o Charles anda fazendo. Mas eu acho ele bom artista. Vamos ao número 11. Tá acabando. Aqui a capa do Clayman. É só que ele se confunde um pouco. Quando ele faz esse traço aqui. Ele se confunde um pouco com o Travis Charest. Acho que o Clayman tá mudando um pouco o estilo dele. Espero que não mude muito. Porque eu gosto muito do estilo do Clayman. Aqui a capa do número 11. Pelo Jim Lee. Inconfundível. Você repara que a anatomia. A anatomia do Batman muda muito na visão do Jim Lee e do Clayman. Deixa eu achar uma aqui só pra comentar isso. O Travis Charest também. O Travis Charest vê o Batman um pouco mais do jeito que eu pessoalmente gosto. Olha aqui. A diferença entre esse Batman e esse Batman. É um Batman mais alongado. É um Batman mais atlético. E esse Batman é um Batman mais parrudo. Mas cada um tem o seu gosto. Eu pessoalmente gosto dele mais atlético. Eu acho que o lance do Batman. O poder do Batman. É a inteligência dele que é extraordinária. Eu quero ver se eu ainda acho uma capa aqui. Achei. Tá vendo? Essa imagem pra cá. Você percebe que já há uma pequena diferença. No Travis Charest é mais forte. Mas aqui o Batman do Jim Lee é um pouco mais forte. Mais alterofilista do que o do Clayman. Pra mim o Batman. Assim comparando fisicamente. Ele é o demolidor da DC Comics. Eu gosto do Batman. Do Neil Adams. Do Batman. Do Jim Aparo. Eu sempre falo isso. Pra mim são os grandes desenhos do Batman. Aqui a capa do Jim Lee. Para a edição número 11. Vamos aqui. Ah não. Mais uma capa ainda aqui. A capa do Clayman. Pra edição número 11 ainda. Aliás está fora de ordem aqui. Eu vou arrumar. Edição número 11. Tá aqui. Essa aqui é a última. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a edição 10. Então tá. A capa aqui do Clayman. Comparando aqui com a capa do Jim Lee. Pra edição número 11. Ok. Vamos então a última edição. A edição de número 12. A edição número 12. Com o história do Tom King. E já ainda com o Clayman. Graças a Deus ele encerra a história. E aqui a primeira. Vamos botar na ordem aqui. A primeira capa. Que é uma capa bem famosinha. Até foi a capa usada pela Panini. No terceiro volume. Né. Que globaliza. Essa capa é extraordinária. É uma capa do Clayman. Do Clayman. Essa capa até. Eu vou fazer uma diferença aqui. Eu vou abrir aqui. Porque essa capa. É realmente uma capa. É uma capa dupla. Né. Então ela merece. É um trabalho fantástico. De pesquisa. Do Clayman. Vou mostrar o miolo aqui. Pra vocês verem. Capa grampo. É. Mas em cadernação. De grampo. E a capa completa. Do. Que merece um pôster. Isso aqui né. Do Clayman. Botando o Batman e a Mulher Gato. Ao longo. Dos anos. Desde lá. Dos anos. Nem seis. Tem Batman. Acho que tem Batman dos anos cinquenta. Aqui não. Acho que não. Mas aqui dos anos sessenta em diante. Tem diversos uniformes do Batman. E diversos uniformes da Mulher Gato. No traço fantástico. Do. Do Clayman. É lógico que a Panini pode até ter publicado essa capa. Mas ela ficou um pouco prejudicada na edição da Panini né. As edições nacionais são o que é possível fazer né. Não é exatamente o que a Panini gostaria de fazer. É o que é possível. Então aqui está o final da história. Que é um final muito bom. Muito surpreendente. Muito mistério. Muito suspense. Muito raciocínio. Uma história fabulosa do Tom King. Galera do Tom King está abençoado pelos deuses. Aqui a capa do edição doze do Jim Lee. Pela força total. O Batman super imponente. A Mulher Gato super gata. Sensacional. E aqui finalmente a última capa. Que é da edição doze. A capa variante do Travis Sherrist. Um traço bem realista. Talvez até o mais realista dos três. Um traço muito bacana do Travis Sherrist. Então gente. Está aqui uma amostra do trabalho que a DC Comics fez para Batman e a Mulher Gata. É uma pilha. Está vendo gente. É uma pilha. Mas o colecionador adora isso. Ainda é melhor de manusear do que a Omnibus. Eu pessoalmente detesto Omnibus. Mas vamos lá. Então está essa pilha aqui mostrada para vocês. Uma coisa difícil de ter aqui no Brasil. Acredito que só o colecionador hoje deve conseguir isso. Pessoas que tenham acesso ao mercado americano. Porque diferente dos anos 90. Que a gente tinha pilhas de material americano aqui. Pela Devir. A Devir trazia pilhas de material americano. A gente comprava tudo de material americano. Por um preço bem acessível. Agora nós não temos mais isso. Nem a Amazon não traz edições normais, mensais. Não traz. Só os encadernados. Fica para vocês aí compartilhado. Democraticamente. Para todo mundo ter oportunidade de ver. Para eu continuar fazendo isso gente. Ajuda o canal. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E compartilha com os amigos. Tá bom? Até logo.